Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Uma decepção para os mais de 25 mil torcedores que pagaram ingresso para ir ao Maracanã ontem à noite. O Fluminense, além de ver cada vez mais distante, para mim já está fora da Libertadores. É opinião minha pelo que está jogando e principalmente pela situação dele. E também prejudicou o Botafogo, porque a Chapecoense vai jogar com o Botafogo e é adversário direto do Botafogo no domingo que vem lá na Arena Condá. Uma vitória da Chapecoense, ó, e o Botafogo está na segunda divisão, lamentavelmente. Primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, para o time do Fluminense. Foi um vexame. O Défilo fez esse jogo e ele vai falar daqui a pouco. Uma vergonha. Na verdade foi 5x0, porque até o gol do Fluminense foi contra. O cara da Chapecoense fez para o Fluminense. E o Fred? O Fred está lá, ó. Ficou sem lâmpada. Pô, é por isso que o Gerson não veio, por causa do Fred. Ô, Gerson! Viu, eu te falei, tu não acreditou. Ó o Fred, não acendeu a luz, aí ficou em casa o Caiota. Ô, Caiota! Aí é demais, hein, maluco? E olha que o futebol mundial cada vez mais está eliminando aquele centroavante fixo lá na área, hein. O destaque agora é do Del Aranha, que comentou esse jogo e viu o Fluminense só fazer um gol, e assim mesmo, um gol contra o da Chapecoense. Peraí, duas coisas. Primeiro, a ausência do Caiota. A pura verdade. Ele está passando mal devido à atuação do Fluminense ontem, que foi ridículo. Segundo, eu vou falar de pé. Ô, esse cara aí, ô, Daniel Penamuxa aí. Nossa, Daniel Penamuxa, Pena Firme. Dá lá, pisco o Daniel, tá no Viu? Pena Firme sou eu. Sempre fui Pena Firme. Eu sou uma ratazana velha, com mais de 60 anos de bueiro. Então é uma catitazinha, o ratinho está chegando agora. Quer tirar onda comigo? Tem medo de tirolesa? Ah, tem que ir. O Daniel tem medo de tirolesa? Ah, tu tem medo de tirolesa, cara? Ah, vai procurar tua turma. Aliás, você é o famoso quem? Aí você falou, você tá nervosinho porque ele falou que tu é mais feio do que eu? Olha lá, eu sou feio, mas sou bom de dar na mão, tem muito pra dar e somos gastosos. Que é o meu nome? Sou bom de dar na mão e não uso o cartão vermelho, não. Qual é o cartão que você usa? É o de crédito. É verdade. A dona Rose deita e rola, são vários cartões de crédito na mão dela. Eu sou bom de dar. Eu pago tudo. O Fluminense é goleado por 4x1 pela Chapecoense no Maracanã e com o resultado está na sétima posição. Meu Deus do céu. 57 pontos. E está vendo aquela zona ali da Libertadores cada vez mais longe. Aí está o primeiro gol da Chapecoense. Os caras já falaram fácil. O Bruno Silva marcou o primeiro. A defesa do Fluminense completamente parada. Olha lá. Dá uma olhada. Um batendo com o outro. É o Bruno Silva. Não, isso é desmerecer. É o Guilherme Matos com o Edson ali. O Chapecoense faz surpresa. Aí vem o segundo gol. Camilo vai marcar. Olha lá. Olha lá onde está a zaga. Tudo parado. Que facilidade. Fácil, fácil. Até eu de salto roda. Camilo fez 2x0 para a Chapecoense. Que está lutando aí também para continuar na divisão especial. Isso é o gol de novo. Como é que essa Chapecoense chinelou o Internacional, goleou o Internacional lá em Porto? Só ganha de grande. E olha lá. Olha o 3x0. 3x0. Marcado pelo Leandro nesse carrinho aí. Eu já tinha ido embora se eu tivesse ido. É. Mas a galera fez isso. Começou a vaiar. A torcida vai hoje. Ia gritar olhé, 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 olhé. Será que está errada a torcida? Não, não. Olha como é que entra a faixa. Toda hora. Olha o quarto gol. Toda hora. Olha o quarto gol. De novo, Bruno Silva colocando no barbante. E o único gol que o Fluminense vai marcar, você vai ver aí, é uma jogada toda atrapalhada do Carlinhos. Isso é um contra-ataque de novo. Olha, é o Bruno Silva aí marcando quatro gols. Matou o Diego Cavalheiro. Quem estava lá não estava acreditando. Agora aí. Olha lá o Carlinhos. Olha o gol trabalhado. Gol trabalhado. Vem lá, se atrapalha, perde a bola, recupera. E quando cruza, o que acontece? O zaneiro mete para trás. Tem lá o Rafael Lima botando no barbante e contra. O Fluminense. Olha, o Cristóvão estava desesperado porque a galera também pegou no pé. Agora, a atitude da torcida, gritando olé, vaiando o time, está certa, Gilson? Claro que está. Pagou o ingresso. Pagou o ingresso de vaiar. Isso aí, vaiar. A única coisa que a gente não concorda é agredir. Isso aí a gente está por fora. Agora, é um direito do torcedor vaiar. Tem que vaiar mesmo. Comprou o ingresso, foi lá, feriado. Podia ficar em casa com a família, passear com as crianças, visitar a sogra, dar um sorriso para a sogra. Não é verdade? Missão Libertadores. Foi para o Maraca ajudar para ver isso? Que isso? Não tem cadeira, não. Chocolate. E o detalhe, imagina se o Fluminense renovasse antecipadamente o contrato do Fred antes da Copa do Mundo, como ele queria dobrar o que ele ganha por mês e aí estaria... Apostou, o Fluminense apostou. Isso deu bem. O intervalo comercial, rapidinho, daqui a pouquinho. Já? A festa da torcida do Vasco na véspera do jogão no Maracanã. Vai lotar e pode bater o recorde de público, hein? Já, já. E o Vasco vai enfrentar o em casa amanhã no Maracanã, 4h20 da tarde. Expectativa de casa cheia porque 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e o setor sul já está esgotado. Com um detalhe, pode bater o recorde de público em jogo de dois clubes, Flamengo e Leão do México, pela Libertadores, teve 53 mil e pouco. E o Vasco vai bater amanhã esse recorde. Está a torcida perguntando o seguinte, o Douglas vai continuar ou vai sair? Acho que o Douglas, que está emprestado pelo Corinthians, vai ser mandado de volta. E aí? Olha, garotinho, o mais importante de tudo... É o artilheiro da temporada. Não, o Douglas, tudo bem, a gente tem que aturar ele. Tecnicamente, ele é um bom jogador. O mais importante é que amanhã vai acabar o sofrimento da torcida do Vasco. Esquecer esse campeonato e começar tudo de novo. Está aí o Eurico Miranda e esperamos novos tempos. E tempos de acordo com a torcida maravilhosa que o Vasco tem. E não é aquela de amanhã e começar a vaiar se não estiver dando certo, não. Tem que dar força ao time do Vasco amanhã. O Vasco precisa de um empate para se garantir na volta à divisão especial. É, depois vai fechar a conta lá em Santa Catarina contra o Havaí. Já é amistoso. Já voltou para a Série A, está tudo em cima. E eu volto para a Série A. Isabelle Benito. Obrigada! Que moral, hein? Olha, Yasmin, telespectadora, mandando um beijo para o papai dela, o Marcos Lopes, o marido da Mel, que fez o aniversário. Marquinho, beijo para você e toda a família do Espírito de Rio. Curta a sua família. Muito amor no coração. Segunda gente se vê. Tchau! Tchau! Tchau!